Fala galera, Luiz Cláudio Farmacêutico aqui e eu trouxe o desodalina no formato de kit. E aí eu vou mostrar como que a gente vai montar esse kit aqui. Como que cada um entendesse qual é a função de cada um, tá? O Monaliz é um inibidor de apetite, certo? Então, pela manhã eu tomo logo o Monaliz em meu controle, que vai controlar aqui a minha compulsão por alimentos doces de uma forma geral. O desodalina entra como um termogênico. Ele pode ser utilizado como pré-treino. Caso contrário, Luiz, não faça atividade física, tá? Não frequenta academia, tá? Você vai ser estimulado aqui por nós a fazer, né? Nem que seja uma caminhada, alguma coisa, andar de bicicleta, tá? Então você pode utilizar ele antes da atividade física ou um pouco antes do horário do almoço, tá? Ele no formato de kit, você vai utilizar apenas um comprimido, tá? Usando ele isoladamente, são dois comprimidos. O diodrene, 4 gramas do diodrene em 400 ml de água. Um dia sim, um dia não. Esse que produto que tem efeito diurético. Ah, Luiz, quero comprar o kit aí com você. Vou adquirir o kit, tá? A gente está com a loja na Shopping, você pode comprar direto lá. Eu vou mandar esses dois produtos aqui de brinde, tá? Para que vocês possam experimentar. É o laranja moro, tá? E o mix de farinhas, tá legal? Então são dois produtos que, um tem o poder aqui de inibir o apetite, impedir a absorção de gordura. Tem o efeito diurético, porque tem hibisco na composição, tem colágeno. E o laranja moro, que atua aí no metabolismo de lipídios, tá bom? E gordura também. Então, quer fazer o pedido comigo? Deixe seu comentário aqui. Mande mensagem para mim no privado. Quer o link da Shopping? Eu mando para vocês no privado. Mande mensagem para mim no privado.